Vamos que vamos né rapaziada pra mais um vídeo falar de Vasco da Gama tá muito difícil depois de tudo que aconteceu nessa última sexta-feira uma derrota aí humilhante por 3x1 pro CSA que praticamente confirmou a permanência do Vasco na Série B em 2022 e é claro a gente fica muito chateado com tudo isso da maneira que foi com seu genuário lotado tendo o apoio do seu torcedor mas mais uma vez nada adiantou muito pelo contrário né o torcedor vascaíno foi humilhado foi debochado por jogador do CSA dizendo que São Genuário não era o Caldeirão era uma panela, que era a Praça de 4 a gente ainda tem que ouvir um monte de coisas ainda né que realmente de fato trazem ali uma grande chateação pro torcedor e além disso tudo o Vasco ainda pode ser punido pelo STJD exatamente isso que vocês ouviram devido aí alguns acontecimentos dessa partida o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportivo pode estar punindo o Vasco da Gama a gente vai falar sobre isso, explicar toda essa situação falar também sobre rodada aí acabou ontem, tivemos mais 3 partidas a gente vai falar, vai passar sobre essa 32ª rodada e falar também sobre Vasco Guarani foi definida a arbitragem desse jogo e é inacreditável o que a CBF tá fazendo já não bastava ter colocado um árbitro ruim que já havia prejudicado em outras partidas o Vasco em 2019 contra o próprio CSA pro jogo contra o Guarani um árbitro pior ainda já prejudicou muito mais o Vasco durante aí esses anos a gente vai falar sobre isso e além dessa é claro, muitas outras novidades mas antes de começar eu quero dar as boas-vindas a você que tá chegando ao nosso canal pela primeira vez se você ainda não é inscrito se inscreva no canal do Gigante a sua inscrição é importantíssima pro nosso crescimento também deixe aí o seu like e o seu comentário sobre o que você tá achando aí desse momento do Vasco da Gama um momento muito difícil e muito complicado que o nosso clube está passando mas vamos lá né sem muita enrolação falar de Vasco eu quero logo sem muita enrolação falar sobre o que está acontecendo na Justiça pois devido ao que aconteceu nesse último jogo sexta-feira contra o CSA após a derrota em alguns momentos enquanto o Vasco estava vencendo a partida a torcida do Vasco pode acabar recebendo uma punição a gente ainda vai ter mais detalhes sobre isso durante essa próxima semana que está começando hoje no caso mas há grande chance de realmente ela acontecer devido a alguns fatos a alguns acontecimentos sendo eles primeiramente o sinalizador que foi estourado após o primeiro gol do Vasco feito pelo Germancano também alguns copos arremessados no gramado após ali a derrota a confirmação da derrota o apito final da partida alguns torcedores acabaram arremessando copos dentro do estádio dentro do gramado ali mirando inclusive o treinador Fernando Diniz e além disso uma bomba foi jogada atrás do gol então devido a esses acontecimentos há grandes chances aí do Vasco ser punido pelo STJD inclusive na súmula eu já falei sobre isso no vídeo de ontem mas voltando a repetir só para contextualizar o assunto o árbitro Marielson Alves confirmou ele disse o seguinte abre aspas após o segundo gol da equipe visitante aos 38 do segundo tempo a torcida da equipe mandante que se encontrava nas arquibancadas atrás dos bancos de reservas arremessou objetos como clopes de plásticos contendo líquidos e latas de cerveja relato que os objetos lançados não atingiram nenhuma pessoa no gramado porém as atitudes já realmente comprovam que uma situação muito desconfortável muito complicada e querendo ou não foi errada acabou acontecendo e isso pode resultar em certas consequências e graves consequências aí para o torcedor vascaíno nesse restante temporada lembrando que o Vasco ainda joga 3 partidas dentro do São Januário e 3 fora o Vasco enfrentará o Guarani nesse próximo jogo nessa próxima rodada lá no Brinco de Ouro após o Guarani enfrentará o Botafogo em São Januário depois do Botafogo o Vasco ainda passa por Vitória Vila Nova Remo e Londrina realmente é uma situação muito difícil são 6 partidas e 6 vitórias que o Vasco precisa fazer no mínimo aí 5 vitórias e um empate para sonhar com o acesso nada garantido mas para garantir realmente será necessário as 6 vitórias e vai ser uma situação muito difícil porém é claro vencendo aí o Guarani e o Botafogo a gente volta a se iludir porque são adversários fortes e outros aí Vila Nova Vitória Remo e Londrina são adversários que lutam na parte de baixo da tabela mais fácil de conquistar os 3 pontos e a vitória mas teremos uma final importante mas realmente a situação é muito difícil é desanimadora o Vasco que após essa derrota de ontem para o CSA encerrando a rodada ficou numa situação muito difícil a rodada ontem se encerrou contra as 2 partidas Ponte Preto empatando com vitória e confiança perdendo para a equipe de Londrina dessa maneira o Vasco acabou terminando essa rodada na 8ª colocação com 47 pontos a 6 pontos do G4 no caso do 4º colocado que é o Goiás a 6 pontos também da própria equipe do Havaí e a 9 pontos do 2º colocado que é a equipe do Botafogo praticamente aí pouquíssimas chances desse acesso ainda acontecer mas se tratando da próxima partida contra o Guarani uma situação acaba preocupando relacionada a arbitragem o árbitro será esse que está passando aí para vocês na imagem Leandro Pedro Voado e nessa imagem ele está no Maracanã abraçado rindo com os torcedores aí do Flamengo a gente não sabe se ele estava acompanhando o jogo do Flamengo naquela ocasião mas estava ali tirando foto com torcedores da torcida rival do Vasco da Gama e o próprio já prejudicou o Vasco em diversas oportunidades inclusive no ano passado esteve presente no Vasco Bragantino show que o Vasco também foi prejudicado no final da partida num lance que acabou tendo uma falta em cima do Andrei mas o árbitro não marcou seguir o normal o Alexandre Passos diretor executivo que estava inclusive no ano passado já nesse cargo fez duras críticas ele entrou falando o seguinte abre aspas também uma noite triste estamos todos bem chateados com o resultado mas vem aqui em nome da diretoria do Vasco dos atletas do professor Vanderlei Luxemburgo repudiar a atuação da arbitragem do Voadem então é complicado um ato que já tem polêmica com o Vasco e a CBF fez questão de escalá-lo para estar aí apitando novamente as partidas do Vasco nesse ano ele já apitou duas Vasco e Tom Benz pela Copa do Brasil uma vitória por 2x1 do Vasco e uma vitória também contra o Vitória por 1x0 nessa partida contra o Vitória inclusive teve um lance muito polêmico expulsão que era para ser feita no Wallace zagueira do Vitória e ela acabou não acontecendo ou seja o Vasco sendo prejudicado mais uma vez numa arbitragem do Voadem e além dele estar no campo teremos aí o Jean-Pierre no VAR então se preparem torcedor muita emoção aí realmente nessa próxima partida contra o Guarani uma vitória recoloca querendo ou não o Vasco na luta pelo acesso mas é realmente muito difícil são 6 partidas que ainda restam e 6 vitórias necessárias e realmente o que mais preocupa nesse quesito permanência de Série B é dinheiro é questão financeira o Vasco já vive um momento financeiro muito ruim e poderá estar piorando ainda mais caso não consiga o acesso já que era algo que não passava na mente dessa atual diretoria a diretoria estima aí que haja uma receita de menos de 78 milhões para a próxima temporada ou seja um déficit financeiro de 78 milhões pois caso o Vasco estivesse na Série A estimaria receber algo em torno dos 81 milhões aí no ano que vem somente de cota de televisões um valor muito alto no caso um valor que supera aí né esses 77 milhões então é complicado demais o Vasco não receberá esses 81 por não estar na Série A mas receberá a metade algo em torno dos 40 mil com o Premier com o Pay Per View como está fazendo nessa temporada mas perderá também outros aspectos listados pelo próprio Vasco né caso esse acesso não viesse a acontecer esse planejamento já estava traçado desde o início do ano o Vasco perderia perderia em premiação em bilheteria em marketing no caso né porque a torcida não abraça da mesma maneira e também nos sócios torcedores que acabaram se reduzindo caso o Vasco não conseguisse esse acesso à primeira divisão então com isso aconteceria esse déficit financeiro de 81 milhões de reais uma situação complicada ainda há esperança ainda há chances mas realmente elas são muito pequenas de acontecer e para finalizar o vídeo rapaziada falar rapidinho sobre Thales Magno aí um cria também da base do Vasco da Gama ele que foi anunciado como novo reforço do New York City no dia 29 de maio e cinco meses depois ontem ele fez o seu segundo gol apenas com a camisa do New York City por incrível que pareça parece que realmente o Vasco fez um ótimo negócio negociando o atleta por 50 milhões de reais foi muita grana por um jogador que não está rendendo nada por lá no futebol americano um futebol de baixíssima qualidade então é inacreditável essa base do Vasco também decepcionando demais entristecendo o torcedor e mais um jogador que vai pra fora e não consegue render mas esse foi o vídeo rapaziada muito triste sinceramente muito desanimado em gravar falar de Vasco da Gama é um momento muito difícil então a gente precisa muito da sua ajuda se você curte o nosso conteúdo gosta de ver a gente falando o que vai nos manter aqui é realmente você que está aí assistindo através do seu like através do seu comentário através do seu compartilhamento porque realmente está desgastante aí falar de Vasco muito obrigado um grande abraço a todos vamos que vamos fiquem com Deus um ótimo domingo um ótimo restante semana e na tarde por volta das 6 horas a gente retorna com o conteúdo pra vocês um grande abraço a todos uma que vamos e é claro saudações vascaínas e aí